O tempo passa bem devagar Vivo o presente no momento Em meu coração a certeza que devo sonhar Só um sonhador a que diz é que pode amar Agora eu fui perceber Que realmente sinto saudade Sinto falta da que eu não vive Eu amo, mas eu tenho coragem No meu coração a certeza que devo sonhar Só um sonhador a que diz é que pode amar Eu amo, mas eu tenho coragem Eu amo, mas eu tenho coragem Agora eu fui perceber Que realmente sinto saudade De meu coração a certeza que devo sonhar Só um sonhador a que diz é que pode amar De meu coração a certeza que devo sonhar Só um sonhador a que diz é que pode amar Eu amo, mas eu tenho coragem Eu amo, mas eu tenho coragem Eu amo, mas eu tenho coragem Eu amo, mas eu tenho coragem